É que o ice sobe pra mente, a calcinha da puta desce Fuma fudge, fuma e fudge No final nunca me esquece Toma, só socada forte da tropa dos BQT Toma, só socada forte da tropa dos BQT É que o ice sobe pra mente, a calcinha dela deve Fude, fuma e fudge No final nunca me esquece Toma, só socada forte da tropa dos BQT Ela gosta de envolvido dos menor que anda de peça Que deixa forte no baile Em troca dessa xereca é vu que vu Vapo, vapo, sequência de trepa, trepa, pai Soca, dá com força na pepeca da perversa É vu que vu Vapo, vapo, sequência de trepa, trepa, pai Soca, dá com força na pepeca da perversa Esse é o DJ R, maestro dos fluxo Tá bom, pirão? T, T, J, J É que o ice sobe pra mente, a calcinha da puta desce Fuma fudge, fuma e fudge No final nunca me esquece Toma, só socada forte da tropa dos BQT Toma, só socada forte da tropa dos BQT É que o ice sobe pra mente, a calcinha dela deve Fude, fuma e fudge No final nunca me esquece Toma, só socada forte da tropa dos BQT Ela gosta de envolvido dos menor que anda de peça Que deixa forte no baile Em troca dessa xereca é vu que vu Vapo, vapo, sequência de trepa, trepa, pai Soca, dá com força na pepeca da perversa É vu que vu Vapo, vapo, sequência de trepa, trepa, pai Soca, dá com força na pepeca da perversa Vai, soca, dá com força na pepeca da perversa Esse é o DJ R, maestro dos fluxo Tá bom, pirão? Tchau